Mára Pedro Amar é ter alegria Nem o mundo existiria Não existindo esse bem Quem não amar não tem nada E como é bom ser adorada Como é bom estar de alguém Mas se o amor feito em água Se desfaz em gotas de água Pouco a pouco fica o mar E depois o mar desfeito Batendo de encontro ao peito Põe a alma a solução E depois o mar desfeito Batendo de encontro ao peito Põe a alma a solução A vida é toda Desejos marcam-se os dias com beijos Quem não amou não viveu Só quem perde um grande amor É que sabe dar valor A todo o bem que perdeu Mas se o bem uma traição Mata o próprio coração O amor que viu nascer Nessa dor que nos tortura Antes morrer de amargura Que amargura Mas se o bem Mas se o bem A vida é toda Obrigada.